Boa tarde, na verdade, um bom final de tarde, né, e um bom início de noite para todos que participam hoje do nosso quarto dia de webinário da Rede RIS Pelotas, e é com muita satisfação que hoje, no nosso último dia, temos um debate muito importante, participando, então, que eu chamo de um encerramento triplo, né, encerrando com chave de ouro, né, a participação da professora Josiane Almeida, né, professora da Universidade Católica de Pelotas, vou pedir, então, para Josiane, então, entrar, se apresentar e dar um boa noite, né, na verdade, já estamos quase iniciando a noite, né, Josiane? É isso aí. Boa noite, Luísa, boa noite a todos que estão nos assistindo, e é muita honra hoje que eu divido aqui a mesa com as professoras que vão estar comigo, né, a professora Nirce e a Angela, para encerrar esse nosso webinário que tem sido bastante produtivo, né, então, acho que hoje vai ser muito bom também. Então, obrigada, Josi, desde já, já agradeço a participação, convido a professora Nilce, então, para dar uma boa noite, professora Nilce Saffer Medvedovski, professora da Universidade Federal de Pelotas. Está com o microfone sem, sem, pronto, agora entrou, Nilce. Agora entrou. Então, boa noite, boa noite, Luísa, boa noite, colegas, Josi e Angela, um prazer também estar aqui e continuar com uma parceria que nós já temos há muito tempo, né, também com a Católica, né, nossa, nossa preocupação com o direito à habitação e à cidade. Vamos lá, esperamos que hoje seja também muito produtivo, como já foram os outros, tá? E agora, então, Nilce, obrigada, obrigada, já desde já também agradeço a participação, espero que os convidados, então, quem está alugado, né, no nosso webinário online, participe, né, coloque as perguntas no chat. Vou convidar a professora, então, Ângela, né, nossa convidada externa do nosso webinário. Ângela, pode entrar na tela, tá? Boa noite. Ângela, é uma satisfação, então, a tua participação, né, a professora Ângela Gordili Souza, professora da Universidade Federal da Bahia, é, do programa de pós-graduação, né, também foi a professora que iniciou a residência acadêmica, vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar um pouco mais também sobre ela, mas, então, só para dar as boas-vindas aqui, né, um bom início de noite, se apresentar, Ângela. Pois é, boa noite aos que nos acompanham, aos integrantes dessa mesa, grande alegria estar aqui novamente com vocês, em Pelotas, dessa vez à distância, bem diferente de uma hora de viagem, ou um dia, né, um dia de viagem, de Salvador para Pelotas, que eu já tive aí o prazer de estar duas vezes. Então, vamos em frente desse trabalho, obrigado pelo convite. Obrigada, Ângela, nós que agradecemos, a nossa rede é uma rede que está numa fase inicial, né, nosso intuito é debater sempre, né, políticas e legislações e assuntos voltados para habitação, para assistência técnica, né, direito à cidade. E o nosso tema, então, hoje é o papel da universidade, né, das universidades neste, neste campo de atuação, neste, nesse tema, né, direito à cidade, assistência técnica, o que que as nossas universidades, aqui de Pelotas, a Universidade Católica de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas, e o que que a Universidade, né, da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, vem trabalhando, então, em prol, né, da assistência técnica e do direito à cidade. Então, a gente vai ver um pouco, né, sobre os programas de extensão, sobre a residência acadêmica. Então, para começar hoje o nosso dia, o nosso debate, a nossa mesa, eu vou convidar a professora Josiane Almeida, professora Josiane, arquiteto urbanista, né, formada pela Universidade Federal de Pelotas, mestre pela Universidade de Lanu, em desenvolvimento sustentável, foi secretária, né, de, em Pelotas, da Secretaria de Gestão e Mobilidade Urbana, de 2013 a 2015, coordena hoje, né, o programa de sustentabilidade no habitat social da Universidade Católica de Pelotas, e vai falar um pouquinho, né, sobre a atuação dela também, como, no campo, né, universitário, professora da graduação da Universidade Católica de Pelotas, e coordenadora do programa de extensão da Universidade Católica de Pelotas, né, do habitat social. Josi, então, vou te passar a palavra. Então, uma boa noite a todos, então, e uma boa apresentação. Nos falamos, então, ao final das três, das três professoras hoje que vão participar, para dialogar, tirarmos dúvidas, né, e termos um debate sobre o assunto, então, que vai decorrer no nosso webinário. Vou passar a palavra para a Josi. Obrigada, Luísa. Acho que é uma bela oportunidade, né, da gente falar aqui no papel das universidades, né, neste momento em que ensino e educação estão tão, digamos, prejudicados, né. Então, eu vou compartilhar aqui umas imagens que eu tenho, para ilustrar o nosso trabalho da extensão. Bem, o nosso programa, o nosso programa de sustentabilidade no habitat social, que faz parte da rede, né, a rede que nós estamos aí apresentando através do nosso webinário hoje, ela surge, né, o nosso programa surgiu dentro do curso de arquitetura e urbanismo, a partir de uma, de várias disciplinas, na verdade, do sexto semestre, cujo tema noteador é a habitação de interesse social. Então, para o aprendizado do aluno, né, a gente, nesse semestre, a gente conta muito com a colaboração da comunidade, a comunidade-alvo, né, dos nossos estudos, dos nossos trabalhos. E a extensão, então, se torna uma forma de nós, da academia, colaborarmos com a comunidade também. Então, o resultado tem sido muito positivo, né, o aprendizado, tanto de alunos quanto de professores, a gente sempre aprende, né, nessas, na relação com a comunidade. Outro resultado da possível colaboração, né, com a política educacional, que a gente entende que tem que ser uma série de instrumentos conjugados, né, e principalmente essa troca de saberes, a troca de saberes é que também nos motiva muito, né, na questão da linha, dessa rede, desse sistema da extensão. Nosso trabalho, então, de extensão procura trabalhar sempre essa, como eu já falei agora, né, a união, então, entre ensino, pesquisa, extensão, nesse tema, especialmente de habitação social, que é de total relevância naquela cidade, e tentando, né, proporcionar ao estudante, né, uma formação técnica amparada na realidade prática, né, de forma que o profissional tenha, né, essa responsabilidade social que a gente tanto deseja. Esse trabalho se enquadra nessa linha temática, né, de redução das desigualdades sociais e combate à extrema pobreza, e nós temos atuado, então, em quatro, né, quatro ações, que são diretrizes para parcelamento do solo, projetos habitacionais, regularização fundiária e assistência técnica. Esse trabalho de diretrizes para parcelamento do solo foi, na verdade, um dos primeiros trabalhos realizados pela extensão lá, quando a gente começou o programa de extensão, 2009, mais ou menos, que nós já trabalhávamos no sexto semestre, como eu comentei, nessa área que se chama, ela é denominada Dunas Fundos, né, porque ela fica nos fundos da comunidade do Dunas, do loteamento Dunas, para quem é de Pelotas conhece. Então, é uma área, é uma comunidade que vive, né, vive, ainda está lá, nessa área remanescente, lá do Dunas, sem infraestrutura, de uma forma desorganada. Então, esse trabalho resultou nessa proposta, né, de diretrizes para parcelamento do solo, que foi entregue à Prefeitura. Então, tem algumas imagens aí da nossa atividade. O professor Noé, que eu só gosto sempre de fazer uma referência, que foi um dos precursores aqui da extensão, e está lá, né, trabalhando junto com a comunidade. Esse trabalho ainda contou com a participação do estudante Cassius Baumgart, que agora é nosso colega arquiteto, que atua na habitação social. O Cassius está lá, trabalhando nessa área também. Então, foi um trabalho muito interessante. A gente, essa obra que está sendo desenvolvida aí, era uma proposta de um prédio para uma associação, né, da comunidade, que, no final das contas, acabou não se terminando, né. E o projeto que a gente entregou para a Prefeitura, estava uma proposta ali de desenho, uma proposta que contemplava criação de áreas verdes, criação de áreas de lazer, áreas... Tem uma série de problemas ambientais nesse trecho, né, tem um córrego, tem um banhado. Então, a gente propôs algumas diretrizes para que a Prefeitura dotasse, né, de qualidade aí o ambiente da moradia. Esse trabalho foi entregue em 2017, mas acho que até agora ainda não... A comunidade ainda está... Não do mesmo jeito, porque sempre muda, né, mas ainda está de forma desordenada, de forma irregular. Nós temos limites, né, isso eu quero falar um pouco mais adiante. O nosso limite é o projeto, a gente não tem como... Por isso, talvez ainda, antecipando já, né, a ideia das redes, né, cada um com a sua competência para conseguir levar, né, as coisas até mais adiante. Outro campo de atuação nosso são os projetos habitacionais, né, e aí nós temos dois exemplos, que é a Casa do Seu Pedro, como a gente chama, que aí, como a gente batizou de Lagos Fundos, porque como nós já tínhamos trabalhado no BUNAS Fundos, que eram os fundos de uma área já existentes, aqui o Seu Pedro, nós fomos acionados, na verdade, o grupo da extensão foi acionado para atender uma emergência nessa localidade, que se chama Lagos Fundos, porque se trata de uma comunidade informal perto e ao lado dos muros do condomínio Lagos de São Gonçalo, um condomínio fechado, de alta renda, que é onde tem ao lado de fora essa comunidade de baixa renda. E aí aconteceu um incêndio, e a Casa do Seu Pedro foi destruída, e a equipe, né, juntamente com o arquiteto Cassius Baumgartner, agora já arquiteto, né, que nos convidou para trabalhar nesse projeto, e o Cassius também foi bolsista da nossa extensão, e por isso ele conhecia o nosso trabalho, nos chamou, então, e aí a gente trabalhou junto com ele nesse projeto que acabou se executando, uma nova casa para o Seu Pedro, e que é a Casa Prisma, né, a origem da Casa Prisma que o Cassius já apresentou aqui no nosso webinário. Bom, a outra atividade nesse campo dos projetos habitacionais é da aldeia Calcaigeng, né. Em 2017, foi, nós fizemos um projeto arquitetônico e urbanístico, né, de uma ocupação indígena, Caigeng, da comunidade Caigeng, que foi numa área doada pela prefeitura, na Colônia Santa Eulália, no interior do município de Pelotas, que contemplava, então, 16 casas e um banheiro coletivo. Essa comunidade ganhou essa área da prefeitura, mas ela vivia acampada, né, na verdade, não tinham feito casa, eles apenas receberam a área, e a nossa pretensão era apenas de fornecer o projeto, mas aí, logo em seguida, a gente percebeu que a comunidade indígena não teria como executar sozinha as suas habitações, então, a equipe da extensão se entregou à tarefa de executar a obra, né, contando, claro, com a participação dos próprios indígenas e também, mais adiante, se conseguiu um recurso do Ministério Público, né, e aí acabamos contratando, né, um pedreiro, um ajudante, porque realmente é essa, como já falei, os limites, né, essa não é a nossa área, nós não temos estrutura, né, para a execução de obra. Nesse caso, a gente estava bastante motivado, né, e achou que poderia, né, ajudar junto com a mão de obra nos próprios indígenas. Bem, nós, nesse projeto, a gente contava com muitos materiais de doação, provenientes de doações, né, o que oportunizou também um novo projeto dentro do programa, que era o mobiliário Caigani, o que significava a produção de alguns mobiliários para as casas, né, deles, usando a madeira excedente, usando esse material excedente do lado, e contando com a participação dos indígenas junto dos professores de bolsistas. Então, está ali o professor Ricardo, trabalhando com o aluno Álvaro e mais um indígena, e aqui embaixo também, aqui na foto da esquerda, aqui um indígena trabalhando nesse projeto, que era o mobiliário Caigano. Nesse lugar também, houve uma preocupação bastante grande com os aspectos de sustentabilidade ecológica, porque não tem coleta de esgoto, né, na zona rural. E aí, então, se utilizou o chamado ciclo das bananeiras, né, para a coleta de esgoto, que está demonstrado ali nas fotografias, para essa nova vila residencial que estava sendo produzida. Para esse trabalho, nós contamos com a colaboração da arquitetura e urbanista Raiza Dittigen, que é egressa também do curso de arquitetura da Católica, e que cursou especialização em assistência técnica para habitação e direito à cidade da Universidade Federal da Bahia, que está aí hoje a professora Ângela para nos contar, que tem manucleação em Pelotas, que também a professora Nilce, juntas, então, sabe melhor que eu contar dessa especialização em assistência técnica porque a Raiza cursou e o trabalho dela, o caso de caso dela, era justamente a comunidade Caigang, essa nossa aldeia girona, como é chamada. Então, ali, esse trabalho aí da coleta de esgoto, muito interessante e bastante produtivo, funciona bastante bem. Nesse caso, então, da aldeia Caigang, a gente destaca esse ambiente de troca, que existe essa troca cultural, que é realmente uma comunidade diferenciada das demais que a gente pessoal vai trabalhar, então, tem sempre essa troca, esse trabalho interdisciplinar e é multicultural, então, é um aprendizado constante, tanto de alunos, quanto de professores, da própria comunidade também. a gente considera que, apesar de todos os entrevistos, a obra demorou bastante, como eu já falei, até pelas nossas limitações, o tempo da academia é diferente, a dificuldade da mão de obra, muitas vezes a dificuldade das intempéries também, então, alguns contratempos, mas, de qualquer forma, foi um resultado gratificante e hoje o que era aquele acampamento improvisado que a gente mostrou no início se tornou essa vila residencial com as condições adequadas de moradia para essa família e essa comunidade de Caigang. Outra frente que a gente trabalha na extensão, o trabalho da extensão, já executamos alguns convênios com a Prefeitura de Pelotas e agora, recentemente, com a Prefeitura de Capão Leão, que é para o tema da regularização fundiária. A regularização fundiária, eu quero até fazer um treângulo aqui para dizer o seguinte, a regularização fundiária em áreas de interesse social é um trabalho que trata da medição, mapeamento e descrição também de terrenos irregulares para fins de registro intertório, que visa, num primeiro momento, esse direito de propriedade dos lotes, mas também viabiliza a continuidade da regularização que a gente acredita que tem que ser completa, no sentido de ter infraestrutura, de ter pavimentação de ruas, iluminação pública, coleta de lixo, isso que a gente considera que é uma regularização plena, mas o trabalho que a gente realiza nesses três casos que eu estou contando aqui é apenas o processo, a documentação para a regularização jurídica. O primeiro foi o loteamento Novo Milênio, que é uma área localizada na Zona Norte, aqui da cidade de Pelotas, que tem cerca de 200 famílias. Esse trabalho foi realizado pela nossa extensão em parceria, na época, com o NAP, que era o Núcleo de Assessoria Popular do curso de Direito da Universidade Federal. Então, a gente falando bastante sempre na interdisciplina, o direito, o serviço social, enfim, no caso, o direito para esse tema de regularização é imprescindível, é um tema bastante do ponto de vista jurídico. Depois, a gente fez também o loteamento Dunas, que o loteamento Dunas é onde eu até falei que existe o Dunas Fundos, loteamento Dunas também era uma área irregular, apesar de não ser desordenada. Era um loteamento que foi promovido pela própria prefeitura, mas que a prefeitura nunca, em 20 anos, não tinha dado ainda a documentação para os moradores. Então, aí foi feito um convênio com a prefeitura para que a equipe ajudasse nesse mapeamento, nessa descrição dos terrenos para efeito de documentação para cartório e foi finalizado. aqui eu queria dizer outra coisa que eu lembrei que o Cassius falou numa apresentação dele. Eu já disse que a regularização não pode ser somente a jurídica, tem que ter todo o complemento de qualidade, de moradia, de espaço, enfim, de infraestrutura. E uma outra questão que o Cassius apontou e que vale a pena a gente fazer uma reflexão é que esse trabalho que foi realizado de regularização jurídica, ele vai, a prefeitura então pega essa documentação e caminha para cartório, mas depois o cidadão tem que ir lá fazer a sua matrícula. E o Cassius nos conta que apenas 7% dos casos que recebem a documentação acabam realmente registrando em cartório, o que tem custo. então isso é um outro problema que a gente também enfrenta, que é o custo da aquisição então da certidão de cartório. E agora, recentemente, nós estamos agora trabalhando no Capão do Leão a partir de 2019, quando a gente firmou o convênio com a prefeitura, a Universidade Católica fez um convênio com a prefeitura do Capão do Leão para o objetivo também da regularização fundiária de quatro áreas, quatro loteamentos que a cidade tem daquele município. Então, através do nosso programa em parceria com a equipe técnica do Capão do Leão, a ideia é fazer o projeto então dessas quatro áreas com essa finalidade de levar a cartório. Esse trabalho, como eu falei, foi iniciado em 2019, mas chegamos a concluir até o primeiro, que é essa foto é lá na Vila Maria, o primeiro loteamento que a gente estava trabalhando no Capão do Leão, Vila Maria, mas que foi suspenso em 2020, em função da pandemia, nós tivemos suspensão das aulas e os alunos também poderiam fazer saída de campo, a própria prefeitura teve um tempo lá também com trabalho interno apenas, então, o 2020 acabou atrasando um pouco esse trabalho, mas agora nós já estamos em tratativas para retomar e fazer as próximas três áreas que ainda faltam no Capão do Leão. Ali tem uma foto do professor Alexandre, um aluno e com uma arquiteta da cidade, então é um trabalho feito em parceria mesmo com a equipe local. A outra ação, então, dentro da extensão seria a assistência técnica. Na verdade, aqui, a nossa proposta é de incluir a assistência técnica como uma ferramenta de qualificação das moradias em situação precária. A gente está defendendo bastante e a rede aqui também defende bastante a aplicação da lei, que é a lei 11.888 de 2008, que instituiu, que assegura às famílias a assistência técnica pública e gratuita para o projeto de construção de reputação de direitos sociais. E a gente sabe que a relação entre moradia e saúde é cada vez mais evidente, então a qualidade da habitação, a qualidade do ambiente onde as pessoas moram é fundamental para a sua própria saúde. Nós iniciamos, então, esse trabalho, essa linha de ação da assistência técnica em parceria com a Eficio Obra, que estava aqui no webinário da semana passada apresentando seu trabalho e que nos procurou, a Eficio Obra trabalha nessa forma em rede, ela procura, propõe um pacote de serviços que seja de baixo custo, contando com diversas parcerias. E aí nos procurou, procurou a extensão para fazer essa parceria, para realizar um primeiro trabalho que foi as duas fotos da esquerda, da imagem, que é de uma casa que precisava se concluir, a obra da casa, e também nós trabalhamos com o projeto de hidro sanitário, a contribuição que a nossa equipe deu, nesse caso, dessa família carente também. E a outra, mais recente agora, nas fotos da direita, também é um trabalho que auxiliou uma família, na orientação, na verdade, de uma família que é um casal, um casal com sete filhos, que mora nesse terreno mesmo, só a gente não está mostrando aqui a casa, que eles moravam na frente dessa obrinha, numa situação completamente precária mesmo, e aí eles ganharam material para fazer essa construção no fundo do seu próprio terreno. O marido, do casal, ele é pedreiro, então ele começou a construção com a material que estava ganhando, e aí nós entramos com uma orientação técnica, porque ele tinha material, tinha mão de obra, mas a gente entrou então com a orientação técnica, se fez até um projetinho, assim, que eles ficaram bastante contentes, porque também a previsão, como está no projeto, é de fazer um segundo pavimento, com sete filhos, então é uma família bastante numerosa. Mas, então, destacando, assim, que a gente considera que esse tema da assistência técnica para o nosso programa, ele tem que ser entendido como uma parte da política habitacional. A política habitacional não deve ser apenas construção de novas moradias, ou criação de novas áreas de interesse social, mas, então, regularização, qualificação da habitação existente, também fazem parte da política habitacional. Então, o direito à moradia, que a gente falou bastante no dia do Cássio e da Raquel Ronique no nosso webinário, vai muito além da construção de casas, isso que a gente acredita. Por fim, eu quero falar da extensão na rede, nós estamos aqui num webinário promovido pela rede de habitação social, que já foi bastante apresentada aqui nos outros dias, mas, então, eu coloquei até ali que o nosso programa de extensão, ele tem foco em problemas reais. A ideia é trabalhar com problemas reais, e a insuficiência da política habitacional conduzida pelo poder público expressa a necessidade de se buscar outras alternativas sócio-político-econômicas que venham minimizar esse cenário na área habitacional. E a gente acredita que a extensão é, sem dúvida, uma dessas alternativas. A rede se cria nessa ideia de compor, contribuir com a prefeitura, de contribuir com os outros atores que atuam aí na temática da habitação social. Eu já falei que a gente tem consciência da limitação, nós temos consciência da limitação como academia, que somos, como universidade. Então, a gente precisa ampliar o diálogo para fora dos mundos da universidade, e aí, em parceria com a Eficiobra, que a gente já tem citado aqui, mais o Cássio, que são os protagonistas, e mais o Naurg, representado pela professora Miss, que está aqui também com o Osco, núcleo de pesquisa, extensão e arquitetura, foi iniciada a rede, a rede de habitação social, e logo se agregaram, o grupo de pesquisa, agora eu vou ler para não falhar, grupo de pesquisa de questão agrária, urbana e ambiental, observatório de conflitos da cidade, da Católica, o escritório e modelo de arquitetura da FAURB, a especialização em assistência técnica da Universidade Federal da Bahia, nucleação em Pelotas, o curso técnico de edificações, UPSUL, o AONG Amigos do Caminho, Cáritas, quilombo urbano, canto de conexão, BR Cidades, nucleação em Pelotas, enfim, e tantos outros que queram ainda se agregar a nós, nessa ideia de compor essa rede proativa para o tema e que atuem, de uma forma ou de outra, nesse tema da moradia social e das áreas mais vulneráveis. A rede, então, elaborou, quais são os trabalhos da rede até agora? A rede se constituiu no ano passado, quando, então, a gente elaborou uma carta aberta às autoridades de Pelotas para a proteção da população em situação de vulnerabilidade social na pandemia da Covid-19. Essa carta foi entregue à prefeita, municipal, à comissão da Covid e na Câmara de Vereadores, chamando a atenção para a relevância desse assunto, que naquele momento, neste, que ainda estamos, nesse momento de pandemia, estancara mais ainda na importância da habitação na vida humana. O documento apresenta uma série de recomendações, foi isso que a gente fez, recomendações, uma tentativa de contribuir, então, para essa emergência da situação da habitação que cada vez se torna mais precária, porque a gente já tem notícias de que cada vez mais a desigualdade se acentuou durante a pandemia. mas essa mesma carta destaca que o tema é urgente por causa dessa situação, mas que ele é estrutural, ele apenas se revelou de uma forma mais evidente para quem não tinha prestado atenção, mas que o tema da habitação precária é estrutural e não é recente. Então, a gente precisa compor forças para resolver esse problema que é um problema de longo caso mesmo. A nossa intenção desde o ano passado era a realização de um seminário que a gente pretendia fazer um seminário com Pelotas para reunir mais colaboradores para fazer discussão sobre esse assunto que a gente acha importante, mas como em função da pandemia também não foi possível, e aí a gente passou a propor então este webinar que está se encerrando hoje de forma remota. Aí estamos agora na nossa última quinta-feira e esperamos ter contribuído com essa implementação que diz lá na agenda 2030 da ONU que estabeleceu os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e o objetivo número 11 é esse, então, tornar as cidades de assentamentos humanos inclusivos, seguros, resiliências sustentáveis e tem metas que vão buscar aumentar essa urbanização inclusiva até 2030, a carta é para até 2030, é aumentar, melhorar o acesso ao sistema de transportes, proporcionar o acesso universal a áreas verdes, espaços públicos inclusivos, reduzir, então, essas vítimas de desastres que afetam as cidades e, principalmente, garantir o acesso a serviços básicos e a moradia adequada. Então, é esse o nosso objetivo, a nossa ação, a nossa atuação como programa de extensão se dá, então, nesses campos de trabalho que a gente, que eu pude mostrar brevemente aqui e a nossa ideia sempre é contribuir para essa temática, então, da habitação social. Aqui eu só trouxe a equipe que trabalha, os nossos professores, eu junto com a professora Fernanda Tonielo, Ricardo Gros Mendes, o Alexandre Maciel, e agora nós estamos contando com a preciosa colaboração do arquiteto Cássio Baumgarten como colaborador e a arquiteta Samanta Soutenha, que são arquitetos colaboradores voluntários na nossa equipe, e temos atualmente 11 alunos, o Arthur, a Eduarda, a Fabiana, a Gabriela, o Guilherme, o Juliano, a Luísa, a Mariana, Marlise, Matheus, Taline, que são, eles e mais os alunos que a gente tem, a grande motivação do nosso trabalho, a nossa vontade é formar profissionais que tenham consciência dessa realidade, não que todos vão ter que atuar nesse mesmo campo, mas que conheçam e que tenham a consciência da responsabilidade social do arquiteto e do ministro. Então, é isso, obrigada, depois eu fico à disposição para algumas perguntas se forem necessárias. agora o tempo voltar aqui e remover a minha apresentação e chamar a Luísa. Josi, obrigada pela tua participação e pela tua apresentação. Parabéns pela tua coordenação à frente do Programa de Extensão Sustentabilidade no Habitado Social da Universidade Católica de Pelotas, pelos projetos de pesquisa e extensão. E agora, então, vou passar a palavra, vou convidar para entrar em tela a professora Nilsi Safir Medevesdowski. E antes só de apresentar a Nilsi, a Nilsi vai desligando o teu, abrindo o teu microfone, eu vou, então, falar com o pessoal que está no nosso, no nosso canal do YouTube, né, da Católica, acompanhando, que qualquer dúvida ou qualquer questionamento a respeito do que a professora Josi apresentou dos projetos de extensão, como que funcionam, né, no final das apresentações nós vamos estar, então, debatendo, né, e conversando sobre isso. Professora Nilsi, então, arquiteto e urbanista, né, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre também pelo PROPUR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora pela Universidade da USP, né, coordena hoje o NAURB, que é o Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, né, junto ao PROGRAO, Programa de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Coordena também a Nucleação, né, a Residência Acadêmica em Pelotas, né, a Nucleada com a Universidade Federal da Bahia, e atua, então, né, pelo NAURB com programas e projetos voltados a processos participativos, né, habitação, regularização, regularização fundiária, e temas, né, de comportamento também e tecnologia social voltados para o idoso, né, NIRS, vou te passar a palavra e desde já agradeço a participação, tudo isso que eu falei de uma forma resumida, eu acho que agora na tua apresentação tu vai conseguir expor melhor sobre tudo que o laboratório, né, vem desenvolvendo ao longo dos anos e um pouco também sobre a residência, então, um prazer e vou te passar a palavra. Obrigada. Bom, eu, primeiro eu quero falar que o que eu vou hoje colocar para vocês é fruto de um trabalho longo, já faz muito tempo que o NAURB trabalha com a extensão universitária, ele iniciou como um grupo de pesquisa e nós acrescentamos, então, a extensão ao longo, né, do seu percurso e que nós temos uma equipe bastante ampla que eu gostaria que vocês conhecessem a nossa página agora está sendo atualizada, então, eu convido vocês a entrar dentro do site da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pelotas e entrar dentro, então, do site do NAURB que aí vocês poderão conhecer melhor, né, os nossos trabalhos. Então, aqui, um pouco em nome dessa equipe aí que eu procuro fazer essa reflexão. Eu vou colocar para compartilhar, uma apresentação, só me avisem se ela está visível porque a gente não consegue acompanhar quando passamos aqui a apresentação diretamente. Pode ser? Está visível? Ok? Alô? Está visível, Nils, pode ir. Ok, tá, agora eu te ouvi. Bom, então, participando aqui desse webinário, a pergunta que a gente se fez é qual é o papel, então, das universidades, né, e a minha ideia, então, é trazer o papel da FAURB, FIPEL, aqui, e procurar mostrar a amplitude que isso tem hoje no nosso trabalho cotidiano, né. Mas antes eu queria começar com umas imagens que na última audiência pública que nós tivemos aqui na cidade de Pelotas, eu coloquei para discutir um pouco, né, e coloquei essa pergunta, né, que cidade é essa? Então, aqui nós estamos com uma vista aérea do Dunas, que a Josi já mencionou, nós já trabalhamos muitos anos atrás com o Noé lá e voltamos agora, estamos novamente com o Escritório Modelo, com uma das disciplinas trabalhando, é uma, é um loteamento popular, né, e que aqui ele parece, de cima assim, até bastante regular, só que quando a gente se aproxima, é assim o loteamento, né, as valas estão a céu aberto e as ruas ainda sem nenhum tipo de tratamento, né, e aí a gente anda na volta do Dunas e está vendo os resultados agora dos programas recentes de produção de habitação e interesse social e a gente de novo se pergunta que cidade é essa. Cada um desses pequenos, né, empreendimentos aqui, isso aqui não são empreendimentos tão grandes quanto o Dunas, mas eles têm uma característica, são todos fechados, então nós estamos produzindo uma cidade de guetos e essa produção ela não é só para os setores de baixa renda, ela é para os setores de média renda, então aqui nós temos os projetos, os empreendimentos da Rodobens, que são bastante conhecidos em todo o país, e nós temos o Alphaville, o Alphaville chegou a Pelotas, uma cidade de porte média, nós temos 340 mil habitantes, e aqui nós começamos a ter também os condomínios fechados de alta renda, que era uma modalidade que nós não tínhamos, e aqui eu coloquei alguns dados, ainda são dados mais antigos, que é de 2013, e que mostrava por que Pelotas começou a atrair todo esse tipo de produção feita por empreendedores de maior porte, falei da Rodobens, falei do Alphaville, é que nós identificamos que nesses 5.565 municípios que nós temos no Brasil, nós estávamos na posição aproximada de centésimo, na questão do déficit, e isso atraía então todos esses empreendimentos, porque a demanda passava a ser salvável, porque se tinha financiamentos, porque tinha subsídios, e aí isso causou todos aqueles impactos que a gente coloca na cidade, e aí a gente se pergunta, e é isso que nós queremos colocar para os nossos alunos, essa história de fazer loteamento precarizado, essa falta de articulação dos empreendimentos com a política urbana, atropelar o plano diretor, para que a gente beneficie vindo de novos empreendimentos, colocar um empreendimento do lado do outro sem nada de água, área pública, condomínios fechados, uma dupla segregação, a gente ter segregação da alta renda, da baixa renda, e uma política que hoje está fazendo só regularização fundiária, a gente disse que isso é enxugar gelo, e o Cassius mesmo está nos mostrando, ele é nosso mestrando no Prograu, esse resultado que a Josi já nos colocou aí, que o pessoal não termina, não tem recursos para se fazer uma regularização plena, primeiro, e segundo, nem o papel hoje acaba resultando em algo, porque não há recursos para que o registro de imóveis se concretize, e a gente fez agora recentemente uma parceria dentro do Observatório das Cidades, e infelizmente vimos que o PAC aqui em Pelotas foi extremamente modesto e ainda por cima inacabado, então o que a gente está vendo é que há uma falta total de alternativas também de qualificação da cidade real, não existem programas, não existem processos, o PAC foi o último e realmente muito pequeno, e aí então a gente tem uma série de temas a discutir com a comunidade, então eu acho que há necessidade de se mudar o plano no sentido de que áreas públicas sejam doadas em qualquer tipo de empreendimento de cunho habitacional, a gente tem que discutir a questão do tipo de unidade de habitação que está sendo promovida, a gente assiste a unidade evolutiva acontecer isso no cotidiano na vida da cidade, o problema da precariedade que nós temos, tantos empreendimentos que se tornaram precários porque não atendiam as necessidades habitacionais e vem isso desde o período do BNH e está se repetindo agora Minha Casa Minha Vida e toda a cidade autoconstruída, e estamos em falta de processos participativos que entendam a habitação como um ciclo completo, a promoção, a produção, a gestão, a pós-ocupação, entender todos esses momentos e isso eu acho que a gente tem que trazer para dentro das nossas faculdades e ainda eu me pergunto qual é o papel do Estado, ele tem que atender o estatuto da cidade e qual é o papel da universidade, então nós temos que formar quadros interdisciplinares e que procurem responder a essas perguntas e hoje quando eu comecei a colocar a lista de todas as alternativas que nós temos para que isso ocorra dentro da universidade eu mesmo me surpreendi porque foi ampliando o número de itens então primeiro a gente começa com as disciplinas regulares nós temos disciplinas de projetos de desenho urbano que tratam do tema da habitação e da habitação e a sua inserção na cidade nós temos os requisitos curriculares de extensão que é uma nova modalidade nós temos os projetos de extensão nós temos os projetos de pesquisa que ocorrem tanto na graduação como no pós nós temos o escritório modelo e nós temos a parceria da residência e eu vou procurar falar um pouquinho de cada um vou procurar não me estender muito então vamos lá ok primeiro a questão das disciplinas regulares opa o que aconteceu aqui ah ok nós temos um um projeto de qualificação urbana participativa já há bastante tempo e isso nos propiciou que a gente trabalhasse em conjunto com os temas que são ofertados dentro das disciplinas e os projetos de extensão tá então a gente oportuniza dentro da disciplina momentos em que os alunos colaboram com os projetos de extensão aqui eu estou mencionando um que aconteceu que nós temos trabalhado na região do entorno do campus né que é um é um campus relativamente novo da Universidade Federal ele é desde 2009 e que se inseriu na zona portuária da cidade então aqui nós estamos num processo de requalificação e trabalho com todas as questões dos resíduos sólidos de arbolização urbana e na confecção de uma praça né de novo aqui né algumas imagens de uma série de processos de projetos que foram sendo colocados à disposição dos projetos de extensão para que então eles se reforçassem como por exemplo uma cartilha que se fez de orientação para as modificações que as pessoas fazem na sua residência para que eles tenham consciência de que há necessidade realmente de uma assessoria técnica então essa cartilha era muito motivacional aqui temos um pequeno desenho da praça essa que foi colocada e a apresentação do momento em que o catálogo foi sendo colocado deixa eu passar adiante aqui bom opa está acontecendo um probleminha aqui eu compartilhei um só vou voltar só um momento aqui por favor eu estou com o antigo aqui ai meu Deus essas coisas de universidade só um momentinho aqui vocês me desculpem mas eu vou só ter que compartilhar novamente aqui houve um problema aqui na hora do envio e eu coloquei o arquivo errado vou compartilhar novamente rapidamente aqui aqui uma lástima que está acontecendo mas me desculpem eu acho que agora vamos lá já vou compartilhar vamos passar aqui rapidamente pronto aqui tá voltei aqui vamos lá então ok nas disciplinas regulares do pós-graduação que é o item 2 eu queria chamar atenção que nós colocamos um conteúdo que foi que é ele é perfeito para as questões de projetos participativos ele é um programa desenvolvido dentro do G-Grade que é para processos de interação com a comunidade e nós colocamos como uma oficina ao longo de toda a disciplina esse processo por sua vez ele alimentou a disciplina da graduação trazendo uma série de alternativas de melhoria habitacional dentro do loteamento dunas quando nós passamos também para os outros projetos de pesquisa nós colocamos ele sempre relacionado com temas que surgiram por parte da extensão o projeto aprendendo com o usuário que nós estamos desenvolvendo ele simultaneamente como projeto de pesquisa e extensão ele foi também aplicado na região do ângulo numa comunidade que foi sujeita agora a todo um processo do PAC urbanização de assentamentos precários e nós estamos trabalhando com as questões das melhorias dos forros e telhados dessas casas porque fizemos uma parceria com outro laboratório e com isso nós estamos fazendo simulações para testar quais seriam as melhores alternativas para uma melhoria do conforto interno dessas casas seguindo queria colocar vocês também que a gente fez uma parceria com os projetos de extensão com uma organização de cunho comunitário que é a AK0 e o Otto Permille é um sistema de financiamento internacional que nós obtivemos na verdade ele é italiano e que ele destina uma parte dos recursos para projetos sociais então nós estamos trabalhando com a AK0 que é italiana num projeto aqui nosso local e que é esse projeto de realização dos dispositivos climáticos que ele tem também um caráter de sustentabilidade porque ele faz uma reciclagem das embalagens tetrapark passando eu queria colocar também que nós temos o escritório modelo aqui trabalhando é um desafio desse trabalho comunitário as questões da autonomia do nosso escritório modelo as questões de ações conjuntas da extensão com o ensino então nós estamos com uma disciplina que é a de desenho urbano e que o escritório modelo está nos fornecendo também conteúdos em função desse momento pandêmico é muito importante que tem um grupo de alunos que está efetivamente atuando na comunidade com isso ele nos respassa os conteúdos que são necessários porque nós estamos precisando entender melhor qual é o processo hoje de apropriação desse espaço as necessidades dessa comunidade então esse diálogo com a comunidade está sendo feito também através do escritório modelo e ele chega na disciplina também eu acho que é importante a gente colocar que a residência ela já está acontecendo nós tivemos já a primeira turma a primeira turma trabalhou com uma aluna egressa da católica que a Josi também já colocou que é a Raíza e ela então desenvolveu um trabalho sobre as questões de sustentabilidade lá na comunidade Caigante e no assentamento testano nós tivemos a Bruna e a Luísa que é a que está nos recebendo hoje e fizemos um trabalho no bairro das Três Vendas que tivemos também uma participação da disciplina de desenho urbano auxiliando nos processos participativos a gente sempre procura fazer esses links por isso que eu até coloquei aquela frase tudo junto misturado às vezes fica até difícil a gente saber onde é que está começando um projeto de extensão onde é que está terminando um projeto de pesquisa onde que é realmente o limite da disciplina porque nós temos procurado trabalhar realmente com isso de uma forma mais contínua então algumas imagens aqui do que está sendo feito hoje lá no Pestano e aqui nós estamos com a segunda turma de residência que está trabalhando na macro região de São Gonçalo isso foi uma proposta que nós fizemos em função da nossa inserção nessa área da cidade e os alunos estão escolhendo agora que partes desse território que é bastante extenso e há uma série de desafios que eles mesmos colocaram a Flávia a Luísa e o Rodolfo hoje estão aqui envolvidos com esse com esse desafio agora de especificar melhor qual é a sua área de trabalho e me colocaram aqui três itens do seu desafio então a construção das bases para o trabalho da nucleação na cidade o contexto local da fragilidade dos movimentos e organizações sociais que isto não é só eles que estão sentindo mas eu acho que em todas essas nossas ações que a gente desenvolveu tanto nos projetos de extensão que eu nomeei como na pesquisa isto é infelizmente uma recorrência ao esvaziamento dos movimentos e das organizações sociais e essa questão toda de a gente saber trabalhar com os processos coletivos e eles nomeiam aqui essa administração dos riscos dos processos algumas imagens aqui que nós colocamos que os alunos trouxeram como referência de outros processos que já se desenvolveram de participação popular e que serviram como um referencial teórico para eles e aqui um pouco dessa região para que a gente entenda a nossa localização o campus da universidade ele fica exatamente aqui onde eu estou passando o meu cursor a região toda ao longo as margens aqui do nosso canal é uma região a ser abordada o ângulo e a balsa se localizam aqui nessa hora e o navegante tem sido também um local onde nós temos feito uma série de trabalhos comunitários principalmente usando uma disciplina que é aquela dos requisitos curriculares eu acabei não mencionando passou rapidamente eu me atrapalhei com essa questão das duas apresentações mas eu queria mencionar que os requisitos curriculares eles têm sido também ações que elas são pontuais e elas são sempre vinculadas a um projeto de extensão neste último semestre nós trabalhamos com a questão de uma campanha para a arrecadação das embalagens tetrapar e os alunos então colocaram a questão toda dos cartazes da logística de como conseguir viabilizar todo o material que seria necessário bom eu colocaria aqui uma última reflexão que é o como seguir eu acho que é importante que a gente entenda que o papel da universidade é o compromisso com a pesquisa com o ensino com a extensão do compromisso da universidade pública com o estatuto da cidade essa questão da interdisciplinaridade em que nós nós aqui estamos sentindo nos nossos projetos uma dificuldade muito grande de não termos o pessoal dos técnicos sociais trabalhando junto conosco e estamos na verdade tendo que recorrer a parcerias que são eventuais eu acho que seria muito importante que a gente tivesse uma maior continuidade desse tipo de parceria e já agora estamos pensando a residência eu acho que isso é algo que eu gostaria também de noticiar para a Ângela que vai começar agora a sua fala já estamos com um apoio por parte da reitoria para que a gente formalize aqui com a forma de um curso de especialização e o direito com a professora Karine e também dentro da faculdade de economia com a ideia de que a gente comece a apoiar a todos os pequenos negócios de prestação de serviço e geração de renda que estão acontecendo no cotidiano desses locais de ação das nossas extensões já aderiram a ideia de a gente ofertar uma residência com um caráter então interdisciplinar acho que provavelmente teremos até pelo envolvimento da reitora que é arquiteta e que foi coordenadora do centro das engenharias uma adesão também da engenharia e com isso acho que a nossa proposta de residência ela será mais condizente com a realidade a realidade nos exige que a gente trabalhe com a questão da interdisciplinaridade e na prática do cotidiano do dia a dia então era isso vocês me desculpem ali pela confusão na questão do powerpoint e eu agora deixo então de compartilhar peço para as gurias que me coloquem de novo então aí na tela sem então o powerpoint Nisse obrigada pela apresentação agradeço então a participação no webinário a tua exposição sobre os projetos de ensino pesquisa e extensão que está à frente no laboratório na URB sobre a residência também provavelmente muitos alunos que estão acompanhando aqui vão surgir dúvidas a respeito da residência tanto em Salvador como a nucleação e depois a gente pode agora então também vai nos auxiliar então ótimo obrigada pela apresentação voltamos a conversar no final e agora então eu vou chamar a professora Ângela para entrar na tela como diz a Ângela ainda bem que a gente não trabalha com televisão porque essa coisa de ficar entrando e saindo e sempre gera alguma confusão às vezes é normal a gente se atrapalhar e aí fica na expectativa que a professora Josi já está mais acostumada nos bastidores ela que está nos coordenando tirando e botando na tela já domina mais a tecnologia então Ângela obrigado por participar da nossa rede do nosso webinário falando sobre o papel da universidade tão importante em temas voltados para a habitação social direito à cidade e assistência técnica a professora Ângela Gordilho então formada pela Universidade Federal da Bahia mestre pelo PROPUR não PROPUR não ela é mestre pela UFRJ em planejamento regional e doutora pela USP pela FAUSP a professora Ângela então foi professora permanente por muito tempo do curso de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal da Bahia e também do programa de pós-graduação hoje então ela coordena e na verdade foi a professora idealizadora né e conseguiu então tirar do papel e pôr em plática né idealizou e concretizou a residência acadêmica o curso de especialização em habitação social direito à cidade que ela vai falar um pouquinho mais sobre isso também teve experiência na prefeitura de Salvador foi secretária e atua hoje então além do Lab Habitar que ela coordena o Lab Habitar com projetos de ensino pesquisa e extensão ela também hoje está no conselho fiscal do Amparc né período de 2021 a 2022 e comitê assessor de arquitetura e urbanismo do CNPq né 2021 a 2023 tentei resumir um pouco né a Ângela tem muitas premiações participou de muitos processos importantes então para arquitetura e urbanismo principalmente dentro do ensino conseguindo então concretizar a residência e esse link importante também aqui do nosso estado que eu gosto de frisar do Clóvis e do Zezel né que começou a lei de assistência técnica aqui um trabalho no Rio Grande do Sul de concretizar o ATME né a cartilha ATME e depois acabou surgindo né a primeira lei de assistência técnica que deu sequência então para o deputado né baiano Zezel Ribeiro que conseguiu então de fato em 2008 a lei de assistência técnica 11.888 então a gente tem esse link entre Rio Grande do Sul e Bahia e hoje então entre Rio Grande do Sul e Bahia com a residência acadêmica agora Ângela vou te passar a palavra se tu quiser então compartilhar tua tela fazer um testezinho para ver se vai estar tudo ok qualquer coisa a gente te auxilia Olá para todos eu inicialmente vou fazer uma fala aqui sem apresentação Luísa e depois eu vou inserir ok assim estão me ouvindo Alô Luísa tá me escutando? sim estamos escutando então vamos lá então mais uma vez cumprimentando a todos parabenizar a realização desse webinário da Rede RIS acho que é uma iniciativa que vem somar tantos outros movimentos no Brasil em prol da habitação e interesse social e eu acho que a novidade agora exatamente apesar do contexto de pandemia esse crescimento das possibilidades virtuais a gente vê se multiplicar muitas iniciativas que na verdade não vem com esse movimento elas já aconteciam agora vem a exposição né então isso fortalece muito o papel da universidade e as possibilidades para que a gente consolide fortaleça assistência assessoria técnica enfim os trabalhos extensionistas na universidade então agradeço muito a Josiane da Universidade Católica de Pelotas a Anice Medvedovs com quem eu já trabalho já há bastante tempo né e agora essa oportunidade de poder apresentar residência acadêmica profissional em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal da Bahia como nós chamamos a nossa RAUER né nós temos uma parceria com a escola de engenharia foi assim que nós começamos no sentido de fortalecer mesmo a lei de assistência técnica que a gente vai estar discutindo adiante né então é um projeto pioneiro já tem 10 anos de implantado estamos na quarta edição como especialização gratuita voltado para ensino pesquisa e extinção em assistência técnica para habitação e direito à cidade então como proponente desse projeto eu tive a oportunidade de coordenar as três primeiras edições experimentais na qual a Luísa participou né nessa nucleação na terceira edição não é isso Luísa participou com Pelotas e vemos fluir aí essa nucleação que nós vamos estar discutindo e atualmente a partir dessas três primeiras edições ela se consolida agora como um curso permanente na UFBA estando à frente agora professores jovens que fomentam uma renovação permanente num colegiado né de coordenação tendo à frente a professora Eliana Metig Rocha essa é a atual coordenadora do curso então eu fico muito feliz de ter impulsionado e ver agora sendo continuado com os professores maioria deles envolvidos inclusive com a graduação então antes de inserir essa minha apresentação eu vou levantar algumas questões que eu acho que vão ajudar a gente a discutir a importância da ampliação de rede de atis de redes né no sentido do fomento de novas práticas e eu entendo que mais do que experimentação no âmbito da universidade mais do que experimentações em projetos e capacitação profissional mesmo com o link de ensino pesquisa extensionista né a perspectiva da residência é contribuir no fomento de uma política pública é isso que nós vamos estar discutindo aqui entender ou seja qual é o papel da universidade nesse funcionamento num momento difícil do Brasil como já falou aqui Anícia Joséane né de desmonte das políticas sociais desmonte das políticas habitações que inclusive nunca foram suficientes para dar conta de um contexto histórico né a pandemia agora esse trágico momento ela evidencia entre outras questões essa necessidade de amplitude e qualificação da arquitetura e do urbanismo então é dessa política que nós vamos tratar né como fortalecer o protagonismo da arquitetura e urbanismo para cidades mais adequadas saudáveis mais justas né menos desiguais então esse desafio histórico do Brasil é de grandes proporções né e certamente os movimentos da sociedade civil que hoje a gente vê se intensificar ele conclama uma universidade que repense a sua relação com a sociedade particularmente no que se refere a formação profissional e esse papel extensionista vinculado ao ensino e à pesquisa né então vemos também que essas condições atuais ela tornou a questão da exclusão e da segregação social no território muito mais complexa né com esse com a profusão das tecnologias à distância né com o distanciamento das pessoas o desemprego que vem se ampliando profundamente já atingindo aí mais de quase 15 milhões né de pessoas vulnerabilidades a fome que se instala num país tão rico né e sobretudo essa questão aí da da destruição ambiental que nós estamos vendo aí num país que tem essa riqueza natural tão importante né tudo isso tem a ver com o acesso à educação e ao trabalho né e que a gente vê isso de uma forma mais restrita de um lado as tecnologias estuduais amplia esse diálogo que nós estamos tendo e de outro restringe a educação para essa população brasileira então esse desafio da pós-pandemia ele está aí colocado em todos os níveis então a pergunta que eu gostaria de iniciar é como é possível superar essas condições podemos superar qual é o papel da universidade que papel político que a universidade tem além das suas funções primordiais como a Anice já falou e mais ainda como arquitetura e urbanismo podem potencializar novas práticas para dar densidade a políticas públicas que realmente venham a enfrentar esse desafio histórico né então nós sabemos que a realidade brasileira ela hoje tem 85% da sua população vivendo em áreas urbanas do total de 115 milhões né ou seja somos uma sociedade uma população muito grande e complexa né esses 85% quase a metade vivem nas grandes metrópoles e nessas metrópoles 20 a 60% dos habitantes variando por região aqui em Salvador por exemplo são 60% morando em áreas autoconstruídas precárias territórios altamente densificados né produzidos por autoconstrução sem orientação técnica inseguros carentes de silícios públicos de atributos ambientais apesar de garantidos pela Constituição Federal então sabemos também como já foi colocado aqui que as principais políticas implementadas não deram conta né foram poucas as oportunidades onde se tentou enfrentar a cidade real a grande parte das políticas habitacionais tiveram um foco quantitativo né o Minha Casa Minha Vida agora retomou esse enfoque de dinamização muito mais do mercado imobiliário quando temos aí essa cidade real né e uma sociedade com essas complexidades né esse protagonismo vamos dizer funcionalista que a arquitetura e o urbanismo teve no século XX na utopia das cidades ideais ele não se realizou né as cidades sobretudo na América Latina e no Brasil apresentam grandes desigualdades que são essas cidades reais e formam essas muitas favelas perifericas que estão na periferia do capitalismo ou seja não é um problema só brasileiro mas aqui no Brasil nós temos condições aí é extremamente desafiantes né para o que há de vir né eu acho que a pandemia acelera enquanto crise esse é um momento de discutirmos e nos reposicionarmos dentro do nosso campo de atuação já se falou aí que é necessário uma interdisciplinaridade interdisciplinaridade para esse enfrentamento mas o nosso campo de atuação precisa ser repensado né e pensar também a constituição desses territórios populares que mais do que deficiências é uma enorme diversidade cultural étnica de gênero ou seja são movimentos que hoje mostram a complexidade a plenitude desses territórios por outro lado nós vemos que nessa globalização neoliberal se põe em xeque as políticas públicas sociais né nos países desenvolvidos o bem-estar social né já vamos dizer assim manteve amplamente as demandas da cidade mas no nosso caso nós ainda temos muito a percorrer e nesse contexto a gente vê infelizmente no Brasil indo na contramão dessas necessidades com o desmonte de financiamento das universidades do conhecimento da ciência da cultura além dessa destruição ambiental que nós já falávamos e sobretudo um desmonte das políticas urbanas e habitacionais né as professoras já se referiram a essa unicidade da regularização fundiária que por si só não vai trazer mudanças estruturantes mesmo pondo no mercado essas habitações pela sua regularização essas áreas precisam de conteúdos de cidade elas são não cidades em termos de atributos qualitativos né então esse tipo de contexto isto exige outras arquiteturas outros urbanismos que já se esboçam de uma forma muito incipiente e que nesse momento a universidade tem um papel crucial né para multiplicar essas ações multiplicar esses experimentos né eu diria que mais nosso papel não é de ações estruturantes do território da gestão pública né mas as nossas experimentações e as nossas formas de atuação pode trabalhar vamos dizer assim eu diria que é um trabalho de muitas mãos muitas mentes essa realidade é quase um trabalho de formiguinha não são os projetos estruturantes só que vão dar conta né é preciso práticas descentralizadas em profusão e essa atuação no caso ao caso passa não só por novos conceitos mas passa também por uma capacitação dentro de arquitetura do urbanismo que possa estar habilitado a trabalhar com isso com essa realidade e o papel extensionista da universidade é fundamental né nós vemos que isso está crescendo né nós vemos os grupos de pesquisa como esse da Nisse que vai ampliando como o Lab Habitar que foi criado em 92 ele vai ampliando as suas qualificações para cada vez mais trabalhar nesse tripé do ensino pesquisa e extensão eu diria até mais do que no tripé trabalhar com a extensão fomentando o ensino e a pesquisa né aprendendo com a realidade para essa indução de novas pesquisas então esse momento de impasses a gente tem que repensar o nosso protagonismo veja que há uma demanda profissional enorme mas infelizmente nós hoje vivemos uma uma grande desqualificação da profissão na sua atuação plena eu gosto eu gosto sempre de falar dos números revelados pela pesquisa do Conselho de Arquitetura Urbanismo do Brasil CalBR em 2015 que revela essa baixa absorção do trabalho profissional e é alarmante porque dentro da pesquisa feita bastante representativa a pesquisa revela que apenas 7% dos brasileiros contrataram pelo menos uma vez os serviços do arquiteto urbanista paradoxalmente em 2015 haviam mais de 150 mil profissionais titulados no Brasil hoje são mais de 190 e na ocasião haviam cerca de 500 faculdades de arquitetura atualmente nós temos próximo a 750 faculdades ou seja nós estamos formando muitos arquitetos e a cidade não está absorvendo essa necessária atuação do arquiteto então nós temos que pensar também que mais do que uma baixa absorção pelo mercado que a pesquisa sobretudo quer colher isso revela essa realidade da cidade revela também uma ineficiência histórica das políticas urbanas de habitação e esse atual desbonte crescente de uma gestão privatizada da cidade onde os arquitetos não são chamados a gestão pública eu sou de uma geração que 80% da minha turma foi trabalhar na gestão pública e no planejamento urbano eu estou falando dos anos 70 para 80 até os anos 90 e de lá para cá um desmonte enorme então essa maior inserção e renovação profissional no nosso campo de atuação ela é necessária para repensar as formas de ensino a extensão da universidade essas práticas coletivas no território que já estão firmadas desde a constituição de 88 tivemos avanços importantíssimos na extensão não vou me estender aqui para poder ilustrar o desafio que a residência vem plantando e seus propósitos mas o plano nacional de extensão universitária de 97 ele incrementou editais que fomentaram muito eu estou falando do Proext que as professoras devem ter trabalhado foi promovido pelo Ministério de Educação em 2013 e hoje está desativado então sem o fomento fica difícil também a gente ampliar essa perspectiva extensionista nas universidades e essa capacitação tanto de professores como de profissionais futuros para trabalhar com essa realidade e com uma relação transformadora entre universidade e sociedade a pós-graduação a gente vê também que ela se amplia mais do que entender a extensão como difusão de eventos científicos como esse que nós estamos fazendo agora essas ações junto à universidade é uma possibilidade de grande aprendizagem e de devolver à sociedade uma perspectiva de incremento político de novas políticas públicas e isso cresce muito nas universidades não vou entrar em detalhes mas a sociedade civil também se amplia com afirmações culturais étnicas de gênero sustentabilidade então esse é um momento em que a sociedade civil ela se manifesta ainda dado ao afastamento físico eu não diria de uma forma silenciosa mas de uma forma distante mas quem acompanha essas discussões sabe o crescimento que isso está tendo e eu quero ressaltar aqui o papel sobretudo das instituições profissionais o IAB e a maior profusão do CAL que vem trazendo uma campanha de atis desde a sua criação de 2011 inclusive alocando 2% dos seus recursos para projetos extensionistas finalmente pontuar esse ganho que foi a lei de assistência técnica aprovada a lei 11.888 aprovada em 2008 mas que entretanto no momento que foi aprovada ela já começou a ser vamos dizer assim minimizada uma vez que ela não foi regulamentada porque dado a um momento de inflexão que as políticas urbanas passaram naquele instante esse é o momento exatamente em que o Minha Casa Minha Vida mais do que programa passa a ser uma política nacional então a regulamentação não ocorreu e sem um fundo específico para fomentar a lei as limitações são muitas por isso o papel da universidade com os nossos próprios recursos a gente consegue fomentar assessorias assistência técnica e as residências que eu vou estar falando aqui então a nossa pretensão portanto com essa iniciativa da residência similar ao que acontece com as residências médicas mas dentro de uma formatação diferente é fomentar esse sistema único que possa o sistema único de arquitetura de atismo vamos dizer porque não é só arquitetura e urbanismo como já se falou aqui é necessário essa inserção multidisciplinar então a gente vê isso se formando várias iniciativas em outras universidades e os processos de imersão nos territórios nessa forma dialógica como já foi demonstrado e é que nós vamos estar mostrando também ela traz não só essa perspectiva de projetos inovadores mas ela impulsiona a perspectiva da gestão pública se aproximar então é isso que a gente vai demonstrar agora com a nossa apresentação vamos ver se eu consigo aqui inserir eu acho que sim porque já foi deixada no gatilho não já está aqui já apareceu aí a Luísa isso já estamos vendo aqui então a residência acadêmica eu apontei algumas condições desse contexto que impulsionaram a sua a sua implementação aí está a casinha do núcleo de extensão onde funciona e a nossa faculdade de arquitetura como eu já falei eu fui coordenadora da implantação das três primeiras edições atualmente a professora Eliana Mettig que está comigo desde esteve comigo acompanhando desde os primeiros passos temos aí várias nucleações que estão aí embaixo já colocadas e o apoio da universidade e do Lab Habitar que foi quem fomentou foi fundamental para isso é nossa base em inspiração conceitual por isso o curso se chama assistência técnica para habitação e direito à cidade e também inspiração para o Lab Habitar vem do Herri Lefebvre pelo direito à cidade que ele mostra que mais do que as necessidades dos direitos os direitos físicos de saneamento de habitação é o direito à liberdade à individualização à socialização é o direito ao Habitar o direito à obra a construir junto a apropriação da cidade então é isso que a gente entende o papel extensionista impulsionador que a universidade tem também as referências conceituais do nosso grande educador o Paulo Feivre guia nossos passos entendendo assistência técnica não como invasões culturais não como papel assistencialista mas sim no sentido de do diálogo no sentido de ajudar aprender e decidir juntos então é um saber técnico que interage não de uma forma estática é isso que a gente vivencia na prática então o saber e os ensinamentos do Paulo Freire tem sido fundamentais para os nossos trabalhos e nesse tripé conceitual evidentemente o Boa Aventura de Sousa Santos que vem refletindo sobre essa área da extensão e o seu futuro e o seu significado especial para as universidades nessa construção de uma nova centralidade do papel da atividade de extensão então a lei de assistência técnica é a base legal que nos permitiu existir veja aí nesse laranjinha que dentre as diversas atribuições da lei ela prevê programas de residência acadêmica em arquitetura humana e engenharia ou em programas de extensão universitária esse já existiu pela própria lei extensionista do MEC mas o programa de residência acadêmica não existia então nós colhemos essa 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 designação de lei para existirmos veja que nas universidades ainda em cada uma particularmente essa legislação da 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 residência para arquitetura humana e meares afins não existe nós ainda estamos conquistando então a gente nós temos um curso a residência em si ela é uma conquista em movimento que está baseada na lei né nessa o ideal seria estarmos já conjugados a um fundo nacional de habitação e interesse social mas que não está regulamentado e nesse formato interdisciplinar ações propositivas assistência técnica propondo a formação de assessoria técnica após a saída dos estudantes então esse esse slide ele mostra bem o conceito do que nós pensamos para a residência de arquitetura urbanismo e afins que a universidade como mediadora da sociedade civil e da gestão pública é esse o papel político que eu entendo para a residência para além da possibilidade de aperfeiçoar de capacitar os profissionais autônomos que é fundamental né quando nós estivemos na gestão pública percebemos o quanto era vamos dizer assim limitado encontrar profissionais com esse saber de lidar com a cidade real que não é fácil nós sabemos que exige todo um saber específico e toda uma metodologia inovadora né então ampliar a inclusão social do acesso às famílias é também o objetivo ou seja é esse esse conjugação de objetivos que permite pensar a residência e a implantação de residências na nossa área politicamente e aqui uma síntese do que nós somos enquanto curso né essa proposta surgiu em 2011 foi como já colocada como curso o lato senso dialogando com a graduação e com a pós-graduação estrito senso mestrado e doutorado ela surgiu inclusive inicialmente no âmbito do programa de nosso programa de arquitetura e urbanismo de mestrado e doutorado então estamos aí com esse duplo apoio da graduação e da pós-graduação estrito senso na mescla do ensino pesquisa e extensão formação teoria prática processo projeto e essa devolutiva à sociedade o curso tem uma duração de 14 a 16 meses incluindo disciplinas o processo da assistência técnica propriamente dito e o projeto final o corpo docente agrega atualmente 54 professores que são também tutores né nem todos são da UFBA temos os colaboradores como a Nisse e toda a equipe que está aí na nucleação de Pelotas né que vem crescendo também entram na nossa turma 25 residentes a gente sempre reserva 5 a 6 vagas para nucleações atuais e futuras é um curso portanto pluridisciplinar é porque entra para além de arquitetos urbanistas e engenheiros áreas afins temos tido alunos da assistência técnica o ideal seria que a gente tivesse conjugado com outras residências dessas outras disciplinas formando esses cursos multidisciplinares então atuamos em famílias comunidades a ideia seria atuar também junto com municipalidades mas isso ainda tem sido muito tênue né já falei das nucleações três edições já feitas a cada dois anos uma turma estamos na quarta edição atualmente e aqui vou pontuar aí nesse negrito a nossa abordagem conceitual metodológica só para a gente perceber qual é a ideia do conteúdo dessa residência né teoria e prática potencialidade das conquistas e práticas sociais né chegando ao chegar nos territórios se estabelece primeiro um diálogo no sentido de quais são as práticas e conquistas que lá já existem para potencializar essas práticas então a participação da comunidade é fundamental e trabalhando também com aspectos éticos estéticos ambientais não é arquitetura só como ambiente como construto né mas o ambiente social o território em si a dimensão interdisciplinar e dialógica saber técnico popular interação comunitária tecnologias sociais que vão surgindo as oficinas são fantásticas quando Luísa entrar nos debates ela pode falar também um pouco sobre isso né então a melhoria habitacional não da unidade em si apenas mas dos espaços públicos que é hoje a maior necessidade das áreas de periferia né valorizar a ambiência a urbanidade a preservação ambiental a segurança ou seja uma pedagogia também de arquitetura e humanismo um processo educativo né um educativo coletivo então a habitação entendida para além da casa o processo é tão importante quanto o produto projeto ou propostas né então é isso essa ampliação da rede de colaboração de atinge é fundamental essa é a nossa atuação em territórios que são muitas eu não vou aqui delinear a maioria é na região metropolitana de Salvador dado que os recursos são muito limitados e não temos bolsas essa é a conquista mais desafiante para nós até porque as legislações as normativas das nossas universidades e a normativa federal não permite bolsa para especialização então é importante a gente diferenciar a especialização da residência para que conquiste outras normativas mais específicas temos trabalhado com quilombos é muito variado o trabalho aí estão os resultados principais já trabalhamos com 74 egressos atualmente tem mais 25 na quarta turma então vamos chegar no fim do ano a 100 egressos já fizemos mais de centenas de oficinas as nucleações da Paraíba Brasília Pelotas Ceará Sergipe Rio Grande do Norte as nucleações foi um acontecimento que surgiu no processo e tem sido muito importante para essa conquista política já trabalhamos com mais de 26 comunidades e territórios então as outras coisas nós já falamos aqui temos tido reconhecimento de instituições como o Banco do Brasil com a tecnologia já fomos certificados como tecnologia social recebemos o Prêmio Amparque 2020 como atividade como um projeto ao concur nós a Universidade de São Paulo que também já experimentou uma primeira residência e a Universidade também Natal que já fez algumas experimentações nesse sentido e o reconhecimento do Arquisul em 19 como prática inovadora e aí eu vou passar rapidamente algumas imagens que falam por si não é porque na verdade é um projeto que engloba muitos projetos e muito diversificados então temos metodologias e técnicas participativas rodas de conversas encontros visitas levantamentos diagnósticos pesquisas aplicadas experimentações e como eu falei tem sido muito inovador são tantas possibilidades nem todas ainda estão devidamente analisadas e teorizadas mas as oficinas têm sido as experiências mais fantásticas que nós tivemos para além dos produtos finais essa aproximação com as comunidades no sentido de entender o que é o papel dos arquitetos veja essa cartilha feita por uma das residentes pergunte ao arquiteto enfim os territórios os mais variados trabalhamos também com projetos de qualificação do Minha Casa Minha Vida com centros de convivência experimentações também no sentido de áreas mais amplas como parques regulamentação de ZEIS dentro da perspectiva da regularização pontuária ampliando essas propostas como áreas de arquitetura e urbanismo os projetos têm sido muito inventivos e diferenciados aí tem alguns exemplos as áreas públicas como eu falei tem sido o nosso mote principal que é um requisito que a gente entende que com esses estudos preliminares ele impulsiona futuras assessorias junto às prefeituras e isso está acontecendo essa mesma aqui da Gamboa é uma delas que está sendo incentivada pelo residente Fabrício e outras mais criação de parques periféricos essa aqui eu estou bastante envolvida na criação de um parque no Miolo de Salvador aqui está pestando onde Luísa trabalhou eu coloquei algumas aqui experimentações de verticalização para habitação de interesse social dentro dos mesmos custos do do Minha Casa Minha Vida então esse projetinho verde aí equipamentos comunitários enfim mais do que isso propiciando também já estamos colhendo assessorias essas aí de pneus né uma experimentação mais do que essa pracinha ela é uma ligação crucial para a comunidade que liga uma encosta com altitude de mais de 30 metros com o metrô com a estação de metrô embaixo então é uma escadaria de pneus isso foi financiado pelo Ministério Público outros materiais alternativos né temos aí também experimentações só psicológicas enfim já fechando aqui um projeto que envolve muitas mãos como eu falei trabalho de formiguinha aí são as bancas finais oportunidade em que além da avaliação de professores de professores convidados a gente tem depoimento das comunidades que é exatamente quando a gente pode medir e avaliar o processo de participação de cada residente a entrega desses produtos para a comunidade na expectativa que ele gere uma ação concreta né junto com os egressos algumas dessas ações já estão acontecendo o diploma que é dado o certificado é de especialização certificado pelo MEC pela Projetoria de Extensão da UFBA desdobramentos são muitos né convênios gestores públicos formação de gestores públicos que ingressam em trabalhos do estado e município mas sobretudo pós-graduação mestrado doutorado vários né alguns já entrando na docência chamadas públicas incubadoras são muitas as nucleações que agora tentando fomentar junto com essa rede que vocês já estruturam aí para Pelotas uma rede de nucleações para que a gente realmente se firme como política pública aí os territórios onde nós incidimos no Brasil e em Salvador na nossa região metropolitana essa quarta edição algumas reestruturações foram feitas sobretudo trazendo a prática de campo para o início não vou entrar também em detalhes mas a gente pode deixar para os debates fomos surpreendidos a quarta edição começou em fevereiro surpreendido logo um mês depois pela pandemia então ela tem sido ela foi prolongada né ela vai a expectativa é que ela finalize em março do próximo ano ou seja ela vai cumprir dois anos plenos as outras levavam de 14 a 16 meses tem sido a distância mas é impressionante como a criatividade dos participantes mobilizando a distância trouxeram projetos interativos como esse aí do Mobiliza Hauer que foi logo no início com pouco fomento introduziram pias e pontos higiênicos nas comunidades onde a residência tinha trabalhado o mapeamento de combate às epidemias e a incidência em Salvador esse foi um outro projeto o ciclo de debates que foi riquíssimo foram seis mesas trazendo convidados aí de vários estados e comunidades também esse trabalho vai ser publicado os professores que organizaram estão trabalhando na publicação mas eles estão todos disponíveis aí já no YouTube no nosso site também enfim participando aí de vários eventos como esse que eu estou agora mas da Ufiba também que anualmente tem o seu congresso virtual Ufiba e articulações múltiplas com universidades com os movimentos sociais com as instituições públicas sociedade civil instituições profissionais tem sido realmente muito prazeroso ver o movimento que esse projeto trouxe e multiplicando aí as muitas mãos eu fico muito satisfeita de ter dele ter se desprendido de uma descentralização então é isso os desafios a regulamentação da TIS regulamentação das residências acadêmicas a cada faculdade bolsas acadêmicas articulação com mais instituições de fomento experiências suportes para cursos de extensão à distância e isso nós acabamos ganhando com esses processos acelerados que a pandemia provocou ampliação de articulações graduação e pós-graduação cooperação técnica convergências de todas as formas esse é o principal propósito estamos vapeando pelo Lab Habitat esses projetos e outros para um acervo de referências temos muitas figurinhas a trocar e aqui finalizando porque eu já passei cinco minutos aí da meia-meia hora nós acabamos se vocês quiserem aprofundar um pouco mais a leitura sobre isso nós acabamos de publicar pela Amparque o livro Pesquisa em Projeto e Extensão e um capítulo específico que está aí indicado das residências acadêmicas então temos entra no nosso site que está aí colocado também e esse livro inclusive está disponível no repositório da Ufiba é fácil de alcançar então é isso estamos aqui disponíveis aí para os nossos debates e as nossas e as nossas falas aí conjuntas devolvendo para você Luísa ótimo Ângela acho que pode ficar em tela vou chamar a Josi para entrar também a Nirce acho que está com um probleminha e aí mas ela está nos escutando qualquer coisa a gente repassa para ela agora as perguntas Ângela parabéns pela apresentação parabéns pelo teu trabalho pela tua coordenação à frente do Lab Habitar pela tua dedicação para conseguir concretizar a residência hoje então com a coordenação pela professora Eliane né mas segue colaborando então no PPGAL e com aulas também na residência acadêmica eu acho que para começar o nosso debate né primeiro eu acho que é importante pontuar que as universidades né que hoje participam aqui tanto a Católica quanto a Federal quanto a UFBA já vem então há um bom tempo desenvolvendo papel né um papel importante para o profissional arquiteto e urbanista de atuação profissional numa área de uma área importante levando então né esse profissional saindo da da academia né dessa parte tão teórica levando para a prática já através dos laboratórios de extensão e hoje ainda mais com a residência acadêmica a gente tem essa mistura né de teoria e prática onde o profissional arquiteto e urbanista né que não na academia não desenvolveu né esse esse instinto de trabalhar com habitação social trabalhar com uma melhoria urbana né para as classes que mais precisam né e hoje com a pandemia e a nossa economia infelizmente os nossos desafios já eram né já eram muito grandes e agora com a pandemia no próximo ano eu vejo um desafio ainda maior né porque todas essas desigualdades sociais infelizmente cresceram né e se a gente já tinha um campo de atuação aí um leque de atuação muito grande que os arquitetos não dão conta né de resolver esse problema então a gente ainda mais temos campo de atuação né e a visão então e essa importante papel da universidade de incentivar e mostrar para o aluno arquiteto e urbanista né que existem essas linhas de atuação né Josi eu acho que eu vou começar contigo já que tu foi a primeira a participar da nossa mesa e perguntar como é que se deu o convênio da universidade católica de Pelotas junto à prefeitura de Pelotas no processo de regularização fundiária né como que foi como que funcionou esse convênio como que se deu esse convênio né e qual foram os resultados né eu sei que tu mostrou que teve todo o processo de regularização fundiária mas eu queria que tu aprofundasse um pouquinho mais sobre isso como é que foram quantas famílias foram atendidas né como é que se deu esse 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 trabalho mútuo né na verdade né quantos alunos participaram né teve alunos bolsistas provavelmente né alunos colaboradores da graduação e que profissionais auxiliaram vocês né no âmbito da prefeitura para ter esse trabalho coletivo né de atuação extensionista olha Luísa nós tivemos dois momentos né como eu comentei de parceria com a prefeitura que foi no primeiro caso aquele loteamento novo milênio que ali eram cerca de 200 famílias era um loteamento menor e na verdade foi trazido para nós da extensão por aquele núcleo né de assessoria popular do direito do direito da própria católica né então aí já começa respondendo né as parcerias e os atores que trabalharam naquele projeto foi um processo mais simples e mais rápido até porque era bem menor e foi feito esse convênio depois foi feita a entrega lá na associação dos moradores os moradores participam sempre desse processo tanto Dunas quanto do novo milênio né foram os dois de Pelotas que a gente trabalhou e naquele caso então havia algumas ocupações que não eram originais da área do novo milênio e os próprios moradores tinham um certo receio assim dessa essa situação de novas ocupações então para eles a regularização era uma coisa muito importante era o novo milênio eles ficaram bastante satisfeitos com essa questão da regularização jurídica da área por causa desse receio que eles tinham de entrar novas famílias e tal então no caso do Dunas foram tempos diferentes né e após diferentes foi feito um novo convênio no Dunas casualmente quando eu estava secretária da Secretaria de Gestão da Cidade de Mobilidade Urbana que naquele momento ela abraçava o tema da habitação também foram apenas dois anos onde o tema da habitação estava junto da Secretaria de Urbanismo Planejamento e Mobilidade então eu tomei a iniciativa de convidar e no caso eu não estava eu tinha até me afastado da Universidade para exercer essa atividade essa função de secretária e aí eu convidei o professor Noé na época coordenador então do projeto e a Prefeitura então de Pelotas fez o convênio com a Universidade Católica para a regularização de Dunas que era é o maior né a maior das áreas se não me falo a memória tem 12 mil pessoas mil e tantos lotes quer dizer que foi um trabalho bastante mais demorado mas que já também nos habilitou né foi mais mas também para os professores e alunos enfim um treinamento maior para essa atividade que agora a gente exerce também lá no Capão do Leão mesmo a situação né as famílias participavam nós tínhamos lá mas no Dunas o Dunas é uma comunidade bastante organizada tem associação tem o CDD também lembro sempre da Angelita que é uma líder comunitária que nos auxiliou muito né na verdade a gente precisa desse auxílio a gente está medindo as casas das pessoas a gente está quase que invadindo né o território e a vida de cada um então essa participação do morador é fundamental e nós a questão dos alunos é bastante digamos variável né hoje mostrei que neste momento agora nós temos 11 alunos que trabalham na extensão mas como a gente trabalha também é muito em sintonia com aqueles com esse semestre que eu comentei né que é o semestre que se dedica ao tema da habitação social em todas as disciplinas né o projeto arquitetônico o projeto urbano todo em volta né do projeto da área essa que a gente trabalha na extensão então os alunos do sexto semestre normalmente também estão envolvidos com o mesmo assunto que a gente trabalha num programa de extensão o que inclusive na católica a gente chama a curricularização da extensão né então dentro do currículo da arquitetura do ensino há uma carga dedicada à extensão também então não só os alunos bolsistas né mas também os alunos das disciplinas que são afins com o tema trabalham junto com a equipe né de professores então varia muito teve épocas que a gente teve muitos alunos depende também do volume de trabalho que a gente tem né Luísa se tiver um trabalho maior nós vamos chamar mais alunos bolsistas e então varia bastante mas sempre tem pelo menos dez em cada semestre né a cada ano se renovam nas bolsas então é uma oportunidade também de fazer esse rodízio né os alunos todos têm oportunidade de se quiserem trabalhar no projeto de extensão ótimo obrigada eu acho que eu vou aproveitar o gancho e vou fazer a mesma pergunta para a Ângela no sentido de entender na construção da residência se teve um diálogo com a prefeitura de Salvador se existiu uma tentativa de fazer algum convênio com a prefeitura né se obteve sucesso ou não e se hoje né depois já de um tempo consolidado com a continuidade da residência já na sua quarta edição como é que está né esse diálogo com a prefeitura né se teve um retorno ou não né o que teria para nos falar sobre isso muito bem então Luísa e todos nós fomos até mais ousados nós procuramos um convênio inicialmente com o governo do estado da Bahia porque isso era viável não era utopia porque o Zezel que é o autor da lei 11.88 estava secretário de planejamento e eu tinha acabado de sair de uma experiência de gestão pública como secretária de habitação no município estou falando de 2009 2010 né então era um momento propício por outro lado o Hereda né o Jorge Hereda infelizmente os dois faleceram o Zezel primeiro o Hereda agora né o Hereda estava na Caixa Econômica ele era o presidente da Caixa Econômica ou seja nós éramos três baianos né Hereda o Zezel e eu dentro de uma oportunidade única de implantar uma residência profissional como política pública e isso tudo dialogando com Clóvis aí do Rio Grande do Sul que ainda estava vivo e a gente tinha vários encontros com ele então era um momento único eu digo agora vai então nós ficamos um ano formatando a residência dentro dessa perspectiva que a ideia era descentralizar nos municípios de pequeno porte onde não tem arquitetos atuando arquitetos engenheiros né mas infelizmente dado a conjugação política daquele momento essa essa ideia evoluiu mas não se não se não se firmou o Zezel deixou teve que deixar a Secretaria de Planejamento o projeto já estava formatado então o que é que nós fizemos né com o apoio ainda muito grande das instituições profissionais né fomentando a ideia nós redesenhamos ela no formato acadêmico exclusivamente mais econômico e levamos para a Faculdade de Arquitetura com o apoio da direção na época da professora Naya e do coordenador de pós-graduação o Chico né a ideia foi adiante a casinha ficou pronta e vamos embora a gente pensou inicialmente em cinco estudantes né inicialmente mas a procura foi tão grande que deslanchou ou seja há uma demanda então eu acho que a gente não deve se não deve se amedrontar com o contexto entendeu eu vejo que os jovens arquitetos estão muito descrentes eles querem ser arquitetos mas não tem campo de atuação então por isso que eu entendo esse papel das universidades públicas no diálogo com as populações como um momento muito especial para fortalecer a universidade pública porque só ela pode dar partida a esse processo né as universidades privadas elas só vão entrar em ação no momento que o fundo de Atis esteja estabelecido mas as universidades públicas pelo seu interesse eminentemente público e as universidades de interesse social como a católica também elas estão mais aptas neste momento a deslanchar os processos que não devem no meu entendimento se firmar como eminentemente acadêmico ainda que participativo eu acho que a gente tem que olhar para o horizonte da política pública porque a escala do que nós temos que enfrentar é muito grande o desafio é muito grande né então esse é o papel crucial das universidades nesse momento espero que tenha a resposta sim não e tem uma pergunta do Alexandre Pereira Maciel Angela falando nessa mesma linha ele diz na pergunta no questionamento professora Angela as universidades são parte importante no processo de habitação de interesse social penso que cumprem seu papel porém com muito esforço mas sem um apoio forte estatal público vamos conseguir evolução né então eu acho que está dentro desse contexto exatamente eu já pontuei mas eu vou só frisar aí respondendo ao Alexandre já pontuamos as questões Alexandre eu concordo com você sem o recurso nós vamos ficar limitados e com o enfraquecimento do fomento às universidades públicas está mais difícil ainda por outro lado vieram essas tecnologias à distância que nos ajudam veja esse diálogo que nós estamos tendo dificilmente eu poderia ir fisicamente para Pelotas para esse evento mas nós estamos aqui então a gente tem que aproveitar as oportunidades então essa essa dificuldade Alexandre passa por um para passa por uma dinâmica de muita criatividade por parte dos professores e vocês viram aqui nas apresentações que me precederam da professora Josiane e Nisse como nós cada uma dentro do seu contexto vai buscando as possibilidades e as parcerias com os municípios é fundamental eu queria só deixar já nessa finalização deixar firmado que nós não podemos desistir este é um momento em que os capitais corporativos estão se centralizam cada vez mais saem das nações saem dos locais saem dos municípios então nós precisamos esse diálogo com os gestores públicos mostrando que essa interação com os nossos processos de práticas extensionistas elas apoiam inclusive a perspectiva de de execução das gestões públicas municipais então eu acho que o pós-pandemia passa por esse diálogo também com os municípios agora mesmo no Rio Grande do Sul vocês tem um exemplo lindo aí do do Tiago com o Cal é o Cal ou com o IAB não tenho muita certeza vocês aí é o Cal é o Cal sanitário para cada família então a gente tem que ser criativo que veja o papel da universidade não é ser prestadora de serviço é ser fomentadora das transformações sociais né a residência é um pouco diferente dos trabalhos extensionistas curriculares que a professora falou não é porque a residência traz também em si uma perspectiva de serviço interativo como é na medicina a nossa nosso hospital nossa instituição de saúde é a cidade então a interlocução também com o SUS com o MEC é fundamental com o ambiente então nós temos essa interdisciplinaridade também de ações com esses segmentos e esses setores de atuação da sociedade fundamental mas estamos andando é o que a Nisse que infelizmente está à distância disse conseguir seguir assim né fomentando com vontade com coragem então quando eu vejo o Luiz aí fruto do mestrado da residência andando é isso aí conquistando o espaço conquistando esses espaços não podemos perder o protagonismo da universidade pública e da arquitetura e urbanismo verdade Angela eu acho que é é fundamental o papel da universidade né já dando o aporte ao estudante na graduação e a especialização dando um norte mais concreto né porque a especialização na verdade o arquiteto ou o outro profissional até falando um pouquinho sobre as as inscrições né da residência não só arquitetos e urbanistas podem se inscrever na residência acadêmica né eu tive colegas de residência que eram geógrafos engenheiros eletricista engenheira eletricista né e entre outros né assistente social e isso é fundamental para a gente conseguir trabalhar com assistência técnica né é um desafio trabalhar com assistência técnica porque a gente precisa de apoio principalmente de assistentes sociais né e até a professora Nirce está tentando dialogar né na formulação dessa residência aqui em Pelotas né de conseguir inserir né essa multidisciplinaridade assim como a professora Alisa em Brasília né e aí eu acho que até vou te perguntar também como é que está se dando né como que está andando esse processo das nucleações fora a cidade de Pelotas que a gente sabe que já está nesse trâmite junto com a reitoria que a professora Nirce apresentou na fala dela né de um convênio com a reitora que foi um tempo coordenadora do centro de engenharias e com o pessoal do direito também e da economia né como que está esse andamento em Brasília e junto com o professor também Renato Pequeno o que pode nos trazer sobre isso então é veja é uma grande satisfação ver o que está acontecendo a Paraíba já implantou o primeiro curso mas no dia de começar eu tive na aula a primeira aula magna porque já teve duas que eles tiveram que né e recomeçar lá surgiu cada caso é um caso lá surgiu de um convênio com a prefeitura do Conde com o arquiteto Flávio né Tavares que teve um papel fundamental né e a experiência do Conde tem sido uma referência dentre poucas municípios do Brasil que estão avançando na questão dessa perspectiva que nós estamos tratando então a Paraíba já está firmada já tem seu primeiro curso interagiu lá com com as tecnologias no nosso caso a gente interagiu com a engenharia na expectativa de um apoio maior do CREA que ainda está muito vagaroso o CAL tem dado um apoio muito grande mas o CREA precisa andar vamos dizer assim seguir mais né e Brasília como você falou já nasce dentro de uma multidisciplinaridade né qualiza aí a todo vapor eu vejo agora Pelotas também as outras são mais iniciantes mas Natal que começou a nucleação este ano conosco já tem uma vasta experiência né com a professora Dulce com a professora com os professores lá que já tem uma experiência esteticionista projetual é preciso praticar mais eu acho que nós estamos muito deficientes na perspectiva projetual eu acho que nos processos educativos e sociais nós estamos indo muito bem mas na questão projetual é preciso recuperar esse protagonismo nós perdemos a mão a formação da arquitetura e do urbanismo exatamente pela falta de prática ela está muito frágil e as demandas da sociedade eu acho que elas terão mais vigor com esse demonstrativo de construtos de projetos entendeu que é isso que as comunidades desejam e querem então as residências eu acho que vem contribuir nesse sentido observar só mais uma coisinha e deixar a professora Josiane complementar lá na Paraíba houve um ganho muito importante porque eles já aprovaram no âmbito da Universidade Federal uma resolução para residências que não sejam necessariamente da área de saúde então lá eles já estão aprovados com residência é isso que a gente está procurando agora estabelecer aqui na UFBA então esse é um outro conquista importante porque só assim a gente vai poder viabilizar bolsas para especialistas com interesse social porque a maioria dos cursos de especialização são privados ligados a mercado as tecnologias são cursos pagos então essa diferenciação professora Josiane é fundamental porque senão a gente não pode atribuir bolsas o ano passado nós conseguimos uma emenda parlamentar que daria algumas bolsas para essa quarta edição e não pudemos alocar na qualidade de bolsas só como prestação de serviço porque as resoluções federais não admitem bolsa de especialização então essa foi uma desculpa surpreendente surpreendente mas é isso é em movimento nós estamos com o projeto em movimento gente é isso e como o Gilson Paranhos que participou da nossa nossa outra dia de webinário foi no primeiro dia de webinário sempre tem o desafio da legislação e da burocracia também né além de tudo tem esse desafio eu acho que agora eu vou passar a palavra para a professora Josi fazer um encerramento né falar um pouquinho mais sobre o o habitat social né onde onde a gente procura né tem sites tem instagram né para os alunos fazer uma divulgação um pouco maior do do habitat e depois eu encerro porque a professora Nilce me passou aqui uma frase para me encerrar e deixar à disposição também Luisa eu olha eu acho que a nossa o nosso webinário aqui demonstrou a quantidade de assuntos a quantidade de atores né que tem trabalhado por esse tema e como disse a Ângela agora né é uma coisa que é permanente a gente tem que estar sempre buscando sempre buscando sempre construindo e sempre também fazendo novas parcerias mas eu acho que tem eu sinto uma onda assim bastante importante assim de olhares que se voltam né para essa temática e acho que a gente tem que insistir tem que insistir muito nisso porque isso é um dos maiores problemas das cidades se não fosse só a questão que poxa vida é a desigualdade social o que se revela no território né então isso é um problema que além do problema pessoal da moradia das pessoas que dependem né dessa política é um problema para a cidade né então é preciso que isso seja olhado com mais atenção é preciso que as políticas públicas realmente dediquem mais recursos dediquem mais tempo dediquem mais ações né sobre esse tema então o nosso papel também é esse né falando da extensão como o que me pedisse eu até procurei demonstrar que a gente tem algumas ações que são são areinhas né numa praia porque é pouca coisa dentro do universo dos problemas que a gente tem na cidade mas é isso que a gente consegue a gente vai contribuindo e eu sempre lembro do Cassius né que o Cassius trabalha eu digo o trabalho de formiguinha né fazendo uma casa um ano fazendo outro outro mas isso é fundamental que aconteça então eu acho que todos que participaram aqui e todos que estão nos assistindo que continuaram prestando atenção e gostando aí do tema podem ter isso em mente né que mesmo que seja um trabalho de formiguinha é fundamental e cada ação é importante a gente vai vencendo barreiras e a gente vai somando esforços né já que não há uma política nacional pelo contrário né uma política como a gente entenda a política habitacional que tem que ser um completo não só a produção e produção e produção de novas moradias que muitas vezes nem atendem aqueles que mais precisam né então nós precisamos e fazendo isso né então o nosso papel da extensão e aí falando do papel das universidades que hoje foi abordado aqui eu acho que tem que ser destacado nisso quantas universidades estão sim embrenhadas na cidade e na realidade a universidade não é aquela coisa que dizem ah vivem no mundo da utopia que não quatro paredes que não não bota o pé no barro não não é nada disso então a universidade tem um papel super importante e eu acho que o que se demonstrou aqui hoje com a fala nosso programa né mas a fala da Mirce e da Ângela é essa demonstração de que existe sim uma grande capacidade dentro das universidades para também somar e compor esse tema nós participamos de uma rede que se chama o LACAB que é a União Latino-Americana de Cátedras e Vivenda e que também propõe isso né que as universidades os cursos de arquitetura se voltem para a temática da habitação social acho que isso é super importante e acho que eu até eu vou vou ler ali a frase da nossa bolsista Marlise que disse que para a Ângela né como acadêmica e bolsista do programa de habitação social sua fala foi importantíssima sua atuação me ajuda a dar continuidade nesse papel importante que é atuar na habitação social então isso nos motiva muito né quando há um retorno dos alunos quando os alunos se envolvem e há esse retorno agora tem uma outra aluna também importantíssima nesse webinário agradecendo isso tudo nos dá muita alegria e faz com que a gente acredite que as coisas vão sim melhorar e acho que o nosso webinário cumpriu um bom papel também nessa tentativa nessa construção é verdade Josi e até fiz uma anotaçãozinha aqui que o Lab Habitar ele desde 1993 né atua com um projeto de pesquisa e extensão então 28 anos né o Naurb 22 anos e o Habitar Social 12 anos então a universidade já tem um papel importante consolidado ao longo né de mais de mínimo uma década né falando do Lab Habitar já quase então três décadas aí de de trabalho né importantes levando os alunos então nesses próximos nas pesquisas né no ensino e extensão e falando um pouco de rede já que nós somos uma rede de habitação né e o nosso intuito é trabalhar de forma coletiva e a gente entende que o coletivo ele agrega mais e a gente consegue expandir a gente consegue chegar a mais pessoas né e os resultados eles acabam sendo melhores e mais positivos né a a nucleação né e a católica e a federal né a nucleação da federal junto à residência da Bahia e a católica no fim já trabalharam em rede porque a gente tivemos alunos né da federal alunos da católica que trabalharam né na residência acadêmica né então tivemos resultados positivos com projetos então com a arquiteta raíza né que vem do laboratório da católica né e alunos que vem também da universidade federal né e entre outros profissionais né já formados nas duas universidades que integram a nossa rede de habitação que o nosso nosso intuito aqui é esse é demonstrar né para profissionais que estão hoje né em pelotas e região não só profissionais arquitetos e urbanistas né como que se atua então com assistência técnica né e qual o papel dos profissionais né na verdade qual o papel da universidade né nesse nesse tema né nessa abordagem né e mostrar os caminhos né então a gente teve a experiência do Gilson né mostrando que sim é possível trabalhar com assistência técnica no setor público como a lei de assistência técnica prevê é possível trabalhar através de instituições não não governamentais com ONGs né e as gurias do Eficiobra trabalhando né com a parceria do Vivenda fazendo assistência técnica também com recurso com microcrédito e também estamos hoje né mostrando o papel da universidade é possível trabalhar né com através da extensão e através da residência acadêmica então a lei de assistência técnica as suas aplicabilidades elas são reais é possível fazer assistência técnica né então eu acho que todos estão de parabéns e as universidades estão de parabéns e o papel da Ângela é importante como pioneira no curso de residência né e eu até sou suspeita em falar por ser uma residente especialista formada na residência que o meu sonho é que isso realmente se multiplique né eu acho que quanto mais residência né espalhadas então pelos estados né e conveniadas aí com as universidades eu acho que mais profissionais preparados então para lidar com essa problemática né do país que enfrentamos infelizmente os desafios ainda são maiores então daqui para frente agradeço muito Ângela pela tua participação agradeço muito a Josi agradecemos muito a tua participação aqui em Pelotas né é e em nome da professora obrigada muito obrigada Ângela obrigada Josi e em nome da professora Mirce que teve um problema não conseguiu agora entrar no final ela está à disposição né do de todos presentes aqui né no nosso nosso evento online junto ao Naurb né o laboratório a qual ela coordena né então também tem o site do Naurb para entrar tem o Instagram do Naurb para entrar assim como o site da residência para os alunos interessados que queiram participar das próximas edições existe o site da residência com os editais né para os alunos que querem então participar dos próximos processos seletivos eu acho que é isso uma boa noite a todos agradeço a participação boa noite boa noite obrigada vamos nos despedindo então encerramos então o nosso mês de agosto com o webinário até a próxima